Eu voltei a sair e vi o movimento de Moscou. Eu fui avisado em toda a estaciona sobre uma nova equipe de rangers nazis na surface. E vi novamente o encanto obscuro da Moscou, após a apocalíptica no caso, depois da destruição. Eu fui alertado na estação, um buraco sobre um novo esquadrão de guerrilheiros nazistas na superfície. Então assim, mais ou menos ele foi alertado que tem um movimento nazista na superfície e a gente vai lá conferir. Beleza, deixa eu trocar de máscara. A minha já tá zoada né, já que a gente achou a nova aqui. Vou pegar esse filtro aqui também. Que mais? Tem bala. Tem AK-47 aqui. E bom, entregamos lá o moleque né. E vamos dar continuidade. Deixa eu apagar essa lanterna aqui, porque lanterna queima né velho. Caramba. O bagulho ficou tenso agora. Eu atirei ali antes da hora né. Bom, tem muita, muita gente aqui em cima né cara. Eu matei ele pelo menos. Tem mais? Puta, tem mais ainda. Bom, ficou sem energia aqui essa bosta. Vamos lá. Mano, o bagulho tá meio tenso né. Ae, eu te vi hein filho de uma puta. Bom, beleza né. Vamos pegar aqui essas paradas dele né. E da galera que morreu aqui também. Beleza, vamos... Vamos então subir. Só que a gente vai ter que tomar muito cuidado. Porque aqui é foda velho. Embora, eles só não me viram porque eu tô com a lanterna apagada velho. Então caralho, parece que tem alguém ali embaixo ali. Então assim, aqui vai ser o osso tá. Deixa eu recuperar um pouco do meu life aqui né. Bom, acho que aqui não vai ter mais ninguém. Beleza. Vou pegar os filtros e tal né. Bala, pegar tudo que eu puder pegar deles aqui. Porque... Vai ficar osso. Olha. Cara velho. Filha da puta. Jogando granada. Bom, tranquilos. Puta velho. Beleza, deixa eu... Trocar a máscara aqui. Cadê o maluco que tava aqui? Acho que ele já vazou já brother. Acho que ele correu pra cá mano. Puta. Deixa eu sair daqui rapidão. Toma, filha da puta. Tá. Bom, aqui tem munição. Beleza. Munição pra gente. Tranquilo. Então assim, vamos... Vamos ficar de boa porque tem muita gente ali observando a gente né. Lá de cima né. Então já deu pra ver que vai ser foda passar aqui. Olha ele lá velho. Bom, vamos lá. Vamos arriscar aqui. Aproveitar pra carregar nossa arma né. Que a gente... A gente se ferra depois. A gente se ferra depois. Puta, tem um... Olha os caras velho. Correndo com medo. Caralho brother. Vixe, levou embora. Caralho brother. Bom, aqui a gente vai ter que tomar um... Tomar um pouco de cuidado porque aqui tem a resistência né. Máscara aqui pra gente. Tranquilo. Toma, toma, toma. Opa, tem mais aqui. Já caiu? Beleza. Bom, o maluco já caiu ali. Tem alguma coisa aqui? Hum... Tem uma bala aqui brilhando. Tranquilo galera. Vamos carregar aqui a nossa arma né. Bem tranquilão, de boa. Vamos lá. Vamos pegar aqui o... Bom, aqui é tipo uma biblioteca né. Vamos... Tem mais ali. Acabei de ver mais um cara ali. O maluco tá cheio de munição, brother. Não, na verdade... Na verdade em si não era né, ninguém. Só um bichão ali só. Tranquilo. Vamos ver aqui pra onde a gente tem que ir. Senão a gente vai acabar se ferrando depois né. Tendo que voltar tudo, entendeu. Pra cá brother. Aqui a gente tem uma munição. Na moral. Tá, e agora? Pra onde que a gente vai? O bicho tá ali fora, mano. Tá uma trepadaça ali. Tá, acho que é... Será que é aqui, mano? Que a gente tem que ir? Acho que é, velho. Acho que é pra cá sim. Acho que é pra cá sim. Ih, olha lá. Vixe. Vixe, eles nem viram da onde veio, mano. Bom pra mim né, cara. Que daí eu não morro né. Bom, aqui a gente vai descer bem na moral. Tem um maluco aqui ainda ó. Vira a gente, fudeu. Bom, será que tem mais alguém aqui? Não. Então beleza. Então vamos catar aqui balas né. Vamos ver o que ele tem pra oferecer aqui pra gente. Tem munição pra caralho aqui. Vamos catar toda essa munição aqui. Né. Tá. Aqui tem mais... Mais munição. Eu acho que essa era a resistência né. Que tinha aí. Vamos trocar aqui né. Beleza. Tranquilo. Tem essa 12 aqui. Só que essa 12 aqui, maluco. Que eu tenho que na verdade jogar... Jogar minha arma estática fora. E eu não quero jogar ela fora. Entendeu? Para porra. Tá no cu. Beleza. Acho que aqui é só isso mesmo. Ah não. Tem umas munições aqui né. Não. Não é a máscara. Tem mais esse maluco aqui. Tranquilo galera. Agora a gente vai... Vai pra cá agora né. Beleza. Caralho velho. Então a cidade está realmente destruidaça mano. A gente tem que ser um pouco rápido aqui. Vi mano. Nem vi esses malucos aí. Bom beleza. A gente tem que ir lá pra frente. Então vamos lá. Ver se tem alguém... Olha lá cara. Lá no fundo lá pessoal. Tem uma galera lá no fundo. Quer ver se tem uma galera aqui. Um cara que o cara que tá ficando. Oh não. Não. Um cara que está ficando. Um cara que tá ficando. Um cara que tá ficando... Aí é uma coisa que tem uma vez. Um cara que está ficando. Oh só, não tem um cara que está ficando. Que uma coisa que está ficando. Ah.. Ah... 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 Bom, beleza né, eu tô um pouco... Vamos sair daqui, porque os caras já manjaram que a gente tá ali né. Carrega a arma... Morre maldito, caralho mano... Morre filha da mãe... Beleza, acho que não tem mais ninguém... Acho que a gente conseguiu aí matar todos eles... Não, tem mais um ainda brother, o cara tá ali gritando agoniado... Olha lá... Achei de uma égua né... Não, não quero trocar minha arma... Porra, tem mais dois ainda caralho... E os caras são resistentes pra caralho mano... Porra, é esse buraco aqui... Perdeu brother... Ahn... Pegar umas munições aqui também né... Que a gente vai precisar né... Beleza, deixa eu ver agora pra onde a gente tem que ir... E a gente tem que ir pra cá mano... Então vamos... Ahn... Tá, a gente tem que entrar aqui... Beleza... Então vamos lá... Então... É isso pessoal... Espero que vocês tenham gostado né... A gente chegou aí... Estação Negra... Um abraço pra todo mundo... E até a próxima... Fui... I'm here to risk it... Tchau... Tchau...